Só temos que dar o nosso melhor. O Pitbull fez alguns comentários antes da decisão da Comebol Libertadores contra o time do Zamora. Nos esforçamos muito para chegar até aqui e agora só temos que dar o nosso melhor para conquistar essa Libertadores. Vocês sabem muito bem que o Pitbull venceu a Copa do Brasil com o Santos e estamos aí na luta na última rodada pelo título do brasileiro. E caso a gente vença junto aqui com a Libertadores, formou a Tríplice Coroa. Iremos para o futebol europeu com todos os títulos possíveis aqui no Brasil e se pá, ainda chegaremos no Mundial de Clubes para tentar mais um caneco. Vamos que o episódio de hoje é a decisão da Libertadores. Nosso caminho até essa decisão passamos em primeiro no grupo 3 com invencibilidade. 5 vitórias e 1 empate. A fase de mata-mata, suado e sofrido, 3x2 para cima do Nacional nas oitavas. Alcançamos aí as quartas e foi nos pênaltis contra o Vélez Sartsfield da Argentina. Já nas semifinais, um duelo eletrizante e classicaço contra o Timão. 3x2 no agregado. A gente foi para a decisão contra o Zamora, que meteu o Sonoro 7x1 para cima do Godoy Cruz. Pitbull na temporada foi artilheiro da Copa do Brasil. Faltando uma rodada para o fim, ele é artilheiro disparado com mais que o dobro do segundo colocado no campeonato brasileiro. Já na glória eterna, com a decisão contra o Zamora, Pitbull já é o artilheiro. Ninguém vai passar os 14 gols da fera. E digo mais, com esse Sonoros 91 de over, será que ele pode ser um dos candidatos ao título de bola de ouro, mesmo jogando no futebol brasileiro? O melhor jogador do mundo no futebol sul-americano. Já pensou? Mas vira a página, para de pensar em recordes individuais, porque agora é no coletivo. Levaram o time do Santos, que já está quase sendo rebaixado no brasileiro e bem ameaçado, ao título da vida real e vai na Libertadores. Aliás, título no videogame. Olha o time do Zamora, velho. Olhando no papel, o nosso time ali é mais ou menos. Tirando o Pitbull ali, olhando no ataque, agora compara o meio e a defesa. O time do Zamora não é bobo não. Eles têm no banco ali um cara, um atacante 7x8, tem um outro jogador de meia, um meia atacante 7x8, um meia de ligação 7x7, zagueiro 7x7, lateral direito 7x9. Fora o time titular, que tem jogadores acima de 80, um volante 81 e o Sola, o melhor do time, 83. De olho neles, um ataque também, mais ou menos. Tá aí a Taça da Libertadores, linda demais, como sempre. O time do Santos e do Zamora já estão entrando em campo. E você que já está chegando, chegando, daquele jeitinho nesse vídeo, já sabe, né? Ama a série e quer mais e mais episódios do Pitbull, o Peter Garra. É só ajudar no like, não vai quebrar a sua mão, nem o seu controle, se você estiver assistindo pela TV. Deutando aí o like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e no 3. Bora que bora pra essa decisão. Só vamos então, hein, rapaziada? Autores do árbitro. Bola rolando! São 12 minutos de duração pra ter emoção nesse jogo. Então já prepara o seu cinto e vem com o Pitbull. Olha o Soteudo já tentando, mas aí faltou força nessa perna, né? Comer angu, né, Soteudo? Zamora já vem ali com o Sola, né? O melhor jogador do time deles. Tá dominando, chega na linha de fundo, aí não pode dar espaço. Meteu cruzamento, a defesa tava esperta. Mais uma com o Sola, sempre, ó. Qualquer jogador do Zamora sempre procura o melhor do time. E ele já vai voltando jogada, tentando, só forçando o passe por ali. Só que tá faltando um pouco de possibilidades, né? Ninguém do Zamora tá dando opção no meio. Os caras ficam só ali na beirada. No escanteio a gente não pode recuar tanto, né? Somos a válvula de escape do time aí pro contra-ataque. Então o negócio é ficar de olho. Vem aí o De Paula. Meteu bola na área. Atira a defesa do Peixão. E agora tem o pitch pra encaixar o contra-ataque. Já vamos meter o lançamento. Ai. Eu dei lá no goleiro, né? Esperei o Soteudo aparecer ali. Ele tava lá no meio. Pega o Peixe. Bora que bora. Tentar sair um pouco, né? A posse de bola do Zamora até agora deve estar nos 90%. Santos finalmente consegue segurar essa posse, né? Tem um pouquinho de posse. Mas o time tá meio ansioso. O time tá meio nervoso. Tem jogadores aqui que nunca disputaram uma final, né? Aí tão entregando. Bola é de graça. Gente, tá igual o João Bobo indo pra lá e pra cá tentando marcar pressão alta. Mas o time não tá, né? O técnico aí do Peixe não fez esse esquema pra marcar na saída de bola. Tem um escape agora, hein? É o Patati. Pitbull disparou. Patati mandou em cima. Mas teve bom que a gente já liga essa bola na direita. Sai do impedimento, Pit. Boa. Agora. Isso. É nossa. Domina e vai, mano. Domina e vai, Pit. Vai pra cima deles. Vai pra cima do cara. Vai pra cima do cara. Tenta a lambreta. É isso. Se não tiver como, não tiver opção, tem que partir pro individual mesmo. Bola de latera. Já tem o Pit. Deu uma levantadinha nela pra dominar do outro lado. O Santos tem a posse. Vamos que vamos. Miguelito. Abriu jogada ali na direita. Vai chegando, hein? Tô no esquema. Se mandar, a gente guarda. Santos vai. Patati. Vamos, vamos, Patati. Mete essa bola na área, pai. Vai ficar. Patati. Boa. Boa. Vai. Ai, cara. A gente tava no lance. Tem sobra do peixe. Vai, Pit. Vai, Soteudo. Vai, Pit. Boa. É isso, time. Bora. Mete marcha. Mete marcha. Vai que vai. É assim que começa. Um chutinho lá, outro aqui. Uma pressão dali, uma de cá. A gente vai começar a tomar conta desse jogo. Vai ter a bola cruzada ali. O Pitbull já tá na marca do pênalti. Só esperando a danada. Ela vem. Não vem pra mim. E vem pro solteio do Pitbull. Pitbull. Toca a música aí. É gol. É gol do Santos. Gol do Santos. É isso, moleque. Não é pra qualquer um fazer um gol e uma decisão de Libertadores. Poucos jogadores tem esse privilégio. E o Pitbull tem o primeiro dele. Bota a bola na rede. Ela sobra pro homem gol. E o homem gol, ele não pode perder. Mas aí o Zamora já mete e marcha pra frente também. Vão começar a riscar mais. Vou dar uma ajuda aqui na defesa, marcando por fora. Tem balão ali. Hum, essa casquinha com o Wesley Patati. Ah, ela ia sobrar pro Pitbull. Vai o Zamora de novo. O time tem que pressionar. Isso. Marca com um, marca com dois. Dá espaço pros caras, não. Bola no Pit. Vamos lá. Abre essa na direita. Wesley Patati. Pitbull acompanha. Agora é contigo, pai. Vem pra cima do moleque. Boa. Ainda contigo, Pit. Calcanharzinho básico. Dá opção. Recebe essa. Vai pra cima. Fintou. Trouxe pra direita. Pra canhota. Aí desarmado. Zamora. Bola na área. João Paulo não quis nem saber. Manda ela pra escanteio. Mas aí é um perigo danado, né? Nossa defesa normalmente não se dá bem em bola aérea. Ela vem. Olha aí. Tô falando. O time não ganha a bola aérea. É difícil. Mais um escanteio então. De Paula meteu. Ela ganhou de novo o ataque do Zamora. Ah, mas... Caramba, velho. Eu falei. Eu cantei a pedra. Cantei no primeiro lance. Cantei no segundo. O que que aconteceu? O Zamora mete o gol do empate. Bola aérea ali é terrível com o nosso time. A tirada aí do camisa 16. Ele foi tirar na sequência. Deu no pé do atacante. Vamos lá. Volta tudo. A estaca zero. Tá empatado de novo a decisão. Aí... Pitbull. Isso, garoto. Na sequência, time. Abertura pra esquerda com o Sotildo. Ele tá sempre ali. O Pitbull faz a passagem. Recebe ela na linha de fundo. Caprichou no cruzamento. Quase chega no patati. Boa. Vamos lá. Gira, gira. Tenta. Mano, tentei cavar essa falta. Deu ruim, hein? 42 minutos. Aí o Zamora leva vantagem no lance. Bola pro craque do time, o Sola. Meteu marcha com De Paula. Fecha aí. Vai deixar chutar, mano. Vai deixar chutar nessa facilidade. João Paulo de novo salvou o nosso time. Vou ter que voltar aqui, cara. Não vai ter mais contra-ataque, não. Se pá, a gente toma o gol. Boa, Pitbull. Vem aqui pra ajudar o time. Já faz o contra-ataque. Mas acho que não vai dar tempo. Ou será que vai? Ou será que vai? Lança, lança. Lança, meu filho. Manda forte, pelo amor de Deus. A gente correu. Disparou. Ficamos sozinhos. O time não jogou bem o primeiro tempo. O Pitbull fez o gol ali. O nosso gol, né? O Zamora empatou. Mas de chutes, olha só. Eles têm cinco finalizações contra duas. E posse de bola também tá maior pros caras. Temos que equilibrar, hein? Temos que jogar melhor no jogo. É partida única, pai. É decisão. Uh, meu filho. Dá um rebotinho pro pai. Boa, Pitbull. Entre dois. Já para o lance. Não tem dessa. Olha só o talento. A gente espera o contato. Quando ele vem, a gente dá o drible. Cara, deixa o pé. É nesse esquema. Vamos lá, Pitbull. Segue firme e forte. Dá a opção por aqui, ó. Já pra escorar ela de cabeça. E deu bom. Não deu tão bom. Pegamos. Bora aqui, bora, peixe. Aí, Pit. Já dá o tapa. Vamos acompanhar a jogada. Olha onde tá o Soteudo. Ô, Soteudo. Mano, espero eu me posicionar, cara. Meteu bola ali de primeira. Acabou dando ruim. Olha lá, meu zagueiro. Zagueiro que não alcançou a bola no gol do Zamora. Camisa 24 ali. Tão seguindo, rapaziada. Tô com um precentimento ruim. O time tá começando a deixar o Zamora de novo. Olha só. Se não fosse mais uma grande defesa do João Paulo, era 2x1 de virada. Se liga no giro. Camisa 24, mano, tá morto. Ele tá perdido, o zagueiro. Ele marca lá, marca aqui, mas acaba que não marca ninguém. Ele só cerca. O Zamora com a faca e o queijo na mão. Meteu bola na área. Dessa vez a defesa finalmente tira uma. Aí o Pit já dá velocidade. E vai ser na braba. Vamos ganhar. Vai que é tua. Vai que é tua. Chutão. Pitbull escora. Mas aí não tinha ninguém por ali. Ih, olha só o que eles fizeram. O maluco tirou de bike. Bola sobra no soteu do side do impedimento. Pit. Posição legal. Vai Pitbull enraivado. Vai Pitbull enraivado. Acabou essa falta. A gente tem um mini escanteio. Ah, deram o escanteio mesmo. O juiz não deu a falta. E o Lucas Lima entrou no lugar do Miguelito. Será que vai mandar pra área? O Pitbull tá no esquema. É bola tua, Pit. Não, não, não. Vai sobrando. Com o Pit. Já prepara. Tenta mandar. A bola sobra. Explodiu na defesa. Wesley Patati tenta. Mas não pega. Ih, o Peixe tem a sobra. Vai. Vai Pit. Tranquilo, irmão. Tentou puxar. Não pode. Volta pra ajudar. Volta pra ajudar. Isso. O time tá com uma vontade agora. Eu vou te falar, hein, mano. Gente que dominou errado ali. Entregou o sopão. Mas o Pit também volta. Dá o bote. Vamos de novo. Levanta o cara do Zamora pra mostrar respeito também. Vamos tomar cartão, hein. Cartão amarelo pro Pitbull. Será que ele vai mandar direto? Achei que ia. Cara, a jogada dos malucos foram bem bolada, né. Ele ameaçou o chute, ó. Veio correndo. Acabou que cavou essa. E o atacante ali meteu uma bicicleta. Tava com o pneu furado. Tava todo empenado, é verdade. Mas ele tentou. Nesse exato momento, as duas equipes setam literalmente totalmente pra frente, hein. Com zagueiro e tudo. Vai ser um Deus nos acuda até o fim do jogo. O Zamora descola mais um escanteio. E aí o De Paula vai meter ela na área. Fechadinha. A defesa. Parabéns pra defesa do Santos. É uma vergonha em bola aérea. 2x1 pro Zamora. Mano, de novo em cima do Camisa 24. Esse cara é horroroso. Ele é horrível. É horrível, horrível. Olha. 2x1. Agora o Zamora vai fazer o quê? Vai meter uma retranca e a gente vai seguir no ataque total. Vamos ver se funciona. Pitbull descola essa no Marcos Leonardo. Aí. Boa, Lucas Lima. Pitbull. Tô bonitão legal. Não tem impedimento não, meu irmão. É gol do Santos. Gol do Santos. É nessa pegada, Kleber Machado. Olha aí, moleque. A gente abriu jogada pro Marcos Leonardo. Ele tocou pro Lucas Lima. Lucas Lima entrou agora há pouco. Aí o cara pode ser cachaceiro, pode viver na balada. Mas ele conhece do futebol. Deu esse bolão pro Pitbull. Sangue gelado preparou na canhota. Empatamos a decisão de novo. O Santos começa a se animar de novo. O Zamora também volta totalmente pro ataque. Aí agora. Vai, vai, Lucas Lima. Tentou essa bola. Eu já tinha preparado. Vai sobrar de novo. Emendou pro gol. Ufa, mano. Ia ser um gol histórico. Mais uma do Peixe. Boa bola. Pitbull. Marcos Leonardo cavou. Vem Pitbull. Enraivado. Dominou, mano. Não tô apertando pra finalizar. Por que ele dominou? Tinha que ter metido um peixinho nesse lance. Olha o que o Camisa 24 me faz agora. Ele já não basta os dois gols que ele deu pro Zamora. Ele quis dar essa falta aí, mano. Eu não sei o que o nosso treinador ainda não tirou o Camisa 24. Aí o maluco vai. Ainda bem que ele não bateu direto. Vamos, Santos. Tá acabando o jogo. Chega junto. Vai dar mole não, né, véi? Vamos lá. Pitbull ajudando. Pegou na orelha do Pitbull. Mas cheiramos, né, pai? Voltar aqui de novo. Não adianta. Não adianta ficar lá na frente com o time sofrendo aqui com essa defesa horrorosa em bola aérea. De novo, mano. De novo. E o João Paulo salvou mais uma. Eles ganham todas pelo alto. Pitbull vai disparando. Ah, Soteudo. Vai dar bom. Vai dar bom. Já mete em marcha. É contigo, Pit. Vai pra cima deles. Vai pra cima deles. Pitbull meteu um chapéu lindo. Lance histórico. 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 Pra trabalhar. A gente não quis nos consagrar porque realmente tava meio sem ângulo. Ali o negócio era dar o tapa. Fizemos tudo certinho. Mas ele perde o gol aos 40 do segundo tempo. E tem bola na área. O goleiro dá um soco nela. Sobra é a do peixe. Vem com o Pit. Vai Pitbull. Dá o tapa. Oi. Oi, pai. Deu vantagem, né? Levantou o Pitbull ali com vontade. E o Pit já vem. Preparou na direita. E espalma o goleiro do Zamora. O jogo fica quente. Fica eletrizante. Reta final. Prepare o seu coração, torcedor. Tem bola na área. Tem Pitbull no esquema. Subiu. Testou. Milagrou de novo. Mais um milagre do goleiro. E o Zamora vai pro contrato. Tá aqui. Vai matar o jogo. Vai ficar com o título. João Paulo. João Paulo. João Paulo. JP espetacular. Salva o Santos. O jogo é laica. A mão direita, a mão canhota. A santa do João Paulo. Ele salvou, moleque. Vamos voltar que pode ser o último lance de ataque. Pitbull já tem amarelo. Tem que tomar cuidado. O Zamora vem. Pitbull. Joga o corpo e salva o time de novo. Ele salva lá no ataque. Ele salva na defesa. Cara, que final espetacular de Libertadores. Isso é sério de rumo ao estrelato. Isso é canais geração gamer. Prepare o seu coração se você é novo aqui. Quem é mais veterano tá ligado na emoção que tem. E o Pit domina. Último lance da final. Ele olha pra frente. Ele tenta o drible. Ele cava a falta. Já estourou o tempo de acréscimo. Vai ser essa batida e fim de jogo. 50 minutos do segundo tempo. Olha o Pit ali cavando essa bola, hein. É contigo, Pit. Vamos nos consagrar. Vem com o Pai Soteudo. Vem com o Pai Soteudo. Fechadinho demais. O nosso goleiro tá ali. O João Paulo chegou. Vai tocar nele, Pit. Preparou. Preferiu o passe que bola do Pit. Vai fazer. No travessão. Que ficou na linha. O VAR. Chama o VAR pra checar esse lance. Vamos ver se foi gol ou se não foi. Na batida perfeita na assistência do Pit. E dominou. Caraca, hein. Olha o Gustavo. Meteu bola. Ela vem. Ela explode no travessão. Vai, vai. Hum. Ficou longe de entrar pro gol. Mas aí temos a sobra ainda com o Marcos Leonardo. Pit. O Pit já pediu. Protegeu no físico. No físico. Vem pra bomba. O VAR defende. Se sobrou o seu coração ainda. Se ele ainda tá batendo. Segura. Dá uma respirada. Bota pausa nesse vídeo. Porque agora vamos pra prorrogação. Dois do Pit. Dois do Zamora. Tá tudo igual. Dez chutes. Mano, olha só. Dez chutes a dez. Sete no alvo a sete no alvo. Só eles que tem um pouco mais de posse de bola. E já tiveram muito mais escanteios. E a situação é tão dramática, meu parça. Que não tem essa. Não tem prorrogação. Aqui não tem. Era o regulamento anterior. Vamos lá então, rapaziada. A disputa de pênaltis. Nada de prorrogação. Soteu deu o primeiro a bater. O Pitbull é o terceiro. A gente tem um histórico péssimo em cobranças. Mas vai. É hora de tomar responsabilidade. Pedir a bola a bater. E mostrar que a gente não amedronta. Nem que seja numa final de liberta. Vamos, Soteu. Vamos, Soteu. Do garoto. Cobrança de segurança ali no meio do gol. Santos 1x0, rapaziada. Começamos bem. Aí quem vem pra bater pro Zamora é esse maluco aí. Vai perder. Já senti que ele vai perder. João Paulo. Esquece. João Paulo vai pegar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. João Paulo. Ele recuou a bola pro nosso camisa 1. E o João Paulo foi esperto, né? Esperou até o último lance pra saltar, né? O último segundo. Aí o Wesley Patati. Bota mais um pro Peixe. 2x0, molecote. Vamos que vamos. Se defender agora a gente vai ter uma vantagem incrível. Aí vem João Paulo de novo. 2x0 pro Santos. Olha o moleque. Olha o cara. É, velho. Respira fundo. Não. Amarela a Pitbull, pelo amor de Deus. Ele na bola, rapaziada. Vem Pitbull na bola. Vem na batida. Vamos ver. De cavadinha. Esse cara é maluco. Uma final de Libertadores. Com o histórico de não ser um bom batedor. A gente dá aquela cavada caprichada ali e mete o terceiro. Vai lá, João Paulo. Pega. Pega e acaba. Pega e acaba. Acabou. Acabou. Deu Santos. Campeão da Libertadores. Pitbull venceu a Copa do Brasil. Venceu agora a Liberta. Estamos no Mundial de Tube. Já assinamos o pré-contrato com o Borussia após o fim dessa temporada. Então temos mais alguns jogos para o Santos, que são os jogos do Mundial e a última rodada decisiva do Campeonato Brasileiro. E olha aí, mano, a Taça da Libertadores. Pode botar mais um íconezinho aí do peixe. Conquistamos mais um na história do time. E o primeiro do Pitbull. Será que vai mostrar o cara segurando a taça? Será que tem um Pitbull com essa honra? Não tem, né, velho? Mostrou mais os caras ali. O Pitbull está no centro. Estamos do lado da Taça da Libertadores, moleque. Ganhamos. Mais uma para a conta. E a primeira da grande. Libertadores. A glória eterna. Olha o Pitbull segurando a taça, moleque. É isso aí. Já temos aí os adversários do Mundial de Clubes. Vamos encarar o time do Robozão, hein? Vamos enfrentar o Cristiano Ronaldo com o Alnars nas semifinais. E o Liverpool venceu a Champions. Vai encarar o time do Al-Ali. Na Libertadores, Pitbull artilheiro com 16 gols. Mas nas assistências foi o Martinho Ojeda do Godoy Cruz com 7. Bora que bora, rapaziada. Episódio aí dedicado à final da Liberta. O próximo é do Brasileiro. E depois a gente vai com tudo para tentar o Mundial antes de chegarmos no Borussia Dortmund. Tamo junto, taço sempre de coração mesmo. Deixa o like se você sentiu metade da emoção que eu senti com essa decisão. Tamo junto e até a próxima.